É, quer colocar aí ou é diretor? No lugar daqui? É? Ah, tá de boa, vou sobreviver. Vamos lá galera, agora falando sério. Valeu, te agradeço pela resenha, me divirto demais aqui com todo mundo, mas agora a gente vai para o grande momento dessa partida, que é a classificação de fato, ou de Fast Club ou de Esparta. Quem inicia as cobranças é o Esparta com o capitão, caminho de número 3, o Mané. Ah, torcida no estádio, tenta fazer pressão. Ah, alterou o árbitro, Mané de um lado, Hollywood do outro, é feita a cobrança, defendeu o goleiro Hollywood! Vibra muito o goleiro do Fast Club! Você confere no replay, finalizou com força o capitão da equipe, o Esparta. Mas, ali para cima, o meio do gol, o Roger foi lá e fez a defesa. E agora vamos para a cobrança do câmbio de número 10 do Fast, que é o Naimerson. Pessoal, comemorando ali no chat, mandando as bandeirinhas em alusão ao Fast Club. Eita, o Naimerson está terminando. Ei, Naimerson, tu vai sair do empadramento, é de tanto que tu está indo para trás. Autoriza o árbitro. E agora ele faz a cobrança no canto e é gol! Gol do Fast Club! Até o meio, bola batendo. Feita ali para... Saindo da direção das mãos do goleiro. Que isso! E agora, a cobrança é do Elias. Até mais de 600 pessoas acompanhando a transmissão. É disputa por pênaltis. A galera gosta, a galera se amarra numa disputa de pênaltis, diretor. Especialmente como não são os times devem. Mais de um lado tem o Fast, o outro tem o Esparta. Vamos para a segunda série de cobranças. E o pessoal faz barulho na arquibancada do estádio Carlos Amite. Eita, faz a pressão! Eita, coloca medo ali para o Elias. Mas vamos saber, somente agora, se ele vai se deixar abater ou se ele vai fazer o gol. Olha, coloca a mão no peito. Bati no peito, como quem disse, se eu vou defender. Vai agora a cobrança é feita pelo Elias para fora! O que você fez, Elias? Ele tentou bater embaixo da bolsa. Ele bateu muito embaixo. Acabou isolando. A sorte vai sorrindo para a equipe do Fast. que agora vai ter a cobrança com o Rondon. Anotando aqui no meu caderno, para não perder a contagem. De um lado o Rondon. Do outro lado o Ari. 630, vocês que estão chegando agora, vão deixando o like aí, galera. Vão deixando o joinha de vocês. Autoriza o árbitro. Vai para a cobrança o Rondon. Que golaço! Gol do Fast Clube! Surpreendendo até o narrador. Que golaço! Você vai conferir no replay. Bateu embaixo da bola também. Bateu na parte interna do travessão. E morreu no fundo. O que é isso, mano? Isso aí foi gelado demais. Isso aí foi treinado até não poder mais, mano. E agora vamos para a cobrança do camisa de número 5. O João Pedro. É a terceira cobrança da equipe do Fast. Por enquanto, não converteu nenhum. Uma, uma, né? Teve a cobrança defendida pelo Roger. No outro, o Elias chutou muito para longe. Muito por cima. E segue aumentando o número de pessoas na live. Autoriza o atro. Vai para a cobrança o João Pedro. Ajeita ali o corpo. Vai sem pressa alguma para fazer a batida. E o gol do Esparta. Primeiro gol do Esparta nessa série de cobranças. Na sua terceira tentativa, o João Pedro tenta dar uma acalmada na situação. Tanto que a própria cobrança em si foi com muita tranquilidade. Igor Nazário até fez a brincadeira. Gol de honra. Mensagem também do Davi. Mensagem também do Gabriel. Mensagem também do Igor. O metálico tirando um sarro ali do Rondon. Vamos para a outra cobrança. Mais uma cobrança agora da equipe do Fast Club. Autoriza ali a bala atida do Marley. E o gol do Fast Club. O Marley, o camisa 20, marcou o gol do empate no tempo normal e agora marca o gol. Porque a verdade é disputa por perante. E agora funciona da seguinte forma, galera. Se o Esparta perder qualquer uma das próximas duas cobranças, acabou. E se o Fast Club converter qualquer uma das próximas duas cobranças, também acabou. Tudo que o Esparta pode fazer é empatar para levar para as séries alternadas. Muita gente aqui acompanhando a transmissão. Sigam deixando o like aí, galera. Sigam deixando o like de vocês. A gente está quase chegando em 300. Mais de 650 pessoas acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo. A 1, 3, 4. É feita ali a 4ª cobrança. E o gol do Francisco para a equipe do Esparta. 4ª cobrança, o 2º gol do Esparta. O gol marcado agora pelo Francisco. Parece que é o Salomão que vai fazer a cobrança. É o Salomão. É o Salomão. Salomão tem a responsabilidade de colocar a equipe do Fast Club na 2ª fase da Copa do Brasil Sub-20. A última vez que a equipe amazonense avançou para a 2ª fase foi com o próprio Fast em 2019. Tem a chance de chegar lá novamente. Tudo está nas pés do Salomão. Alterizo o árbitro e feita a cobrança. Defende o goleiro ali. Sobrevive a 4ª série de cobranças da equipe do Esparta. Então vamos para a 5ª. Vamos para a 5ª série de cobranças. E quem vai para a batida? É a camisa de número 4, Dani. O pessoal no chat está revoltado com essa batida do Salomão. E é mais tempo de live. O diretor que está gostando. O que foi? O que foi? Esqueceu a caneleira? Já já pediu, né? O senhor já tinha de maior. Eu estou ficando maluco. Ele esqueceu a caneleira para fazer. Agora sim, agora com a caneleira já colocada. Agora o Davi, o Davi já. O Dani vai poder fazer a cobrança. Vamos para a última cobrança do Esparta. Para a equipe se manter viva na competição, tem que converter esse gol e depois impedir que o fastballasse a rede. Pois é, não é gracinha. Eu estou fazendo gracinha ali, o Dani. Agora sim, vai para a batida do Dani. Cheiro de estilo. Tem todo mundo a direto para o gol. E conseguiu. É o gol do Esparta. O Rolio ainda tocou na bola. Eu vou te contar, meu amigo. Eu já vi muita coisa em cobrança de frente, mas essa é novidade. ameaçado a 10 centímetros da bola e depois fazer a cobrança. Pegamos as 700 pessoas acompanhando. Agora, de novo. Tudo de novo. Agora, é o que é? É o que é o que tem a responsabilidade de fazer o gol da vitória. Se fizer, acabou. Se errar, vamos para as cobranças alternadas. Mais de 700 pessoas acompanhando a live. Vão deixando o like aí, galera. Vão deixando o seu like. E lá vai o que é? Para fazer a batida. Mandando para fora! O Esparta precisava sobreviver a quatro cobranças. Tinha que converter duas e torcer para que o fast desperdiçasse as duas ou o gol ali defendesse. E aconteceu. Uma partida praticamente ganha nos pênaltis. E agora está tudo em gol. E agora vamos para a cobrança do camisa de número 20. O Vitinho. Vamos para a série de cobranças alternadas. A confiança do fast estava lá em cima. Estava lá embaixo. Agora tudo se inverte. Mas ainda tem jogo. Agora está 50-50 de novo. Vai para a cobrança do Vitinho. O camisa 20. O goleiro Hollywood tem a responsabilidade de tentar colocar o fast de novo na frente. Vitinho se ajeita. Se prepara para fazer a batida. Finaliza a bola. Com muita tranquilidade. O gol do Esparta. Foi lá numa boa, tranquilo. E na hora de bater. Bem de leve. Como se não fosse nada. Como se não significasse nada. Lila com a cobrança do Vitinho. E agora quem ralou dele é o Pedrinho. Olha a Carol Cabral. Falando em energia positiva. O pessoal segue mandando mensagem. Segue interagindo. Segue deixando like. A gente já passou dos 300 likes, diretor. Agora é o seguinte. Se o fast despejo, você acabou. E se fizer, continuamos as cobranças. Ó o Felizuardo ter feito a batida. E o gol do Fast Club. O goleiro ali bem que acertou o canto. Mas a batida do Pedrinho foi forte. E parou no fundo da rede. E agora nós vamos para a sétima cobrança. E vai para a batida é o Camisa 6. O Arueira. Passando de 750 pessoas acompanhando aqui essa transmissão. Muito obrigado a todos vocês. A gente demais acompanhando aqui o nosso trabalho. Você que está chegando aqui agora. Se inscreva no canal. Ative o sininho aqui para ficar atento a todas as transmissões. E deixe o seu like. O seu joinha. O seu curtir. O seu sinal de positivo. Se você está se divertindo. Se você está gostando. Deixe aí o seu like. Vamos para a cobrança do equipe do Esparta. O Arueira de um lado. O Arueira do outro. É feita a cobrança. E o gol do Esparta. Da mesma forma que o Vitinho cobrou. Com muita calma. No canto direito do Gororo Roleira. Tentando identificar aqui quem é o cobrador da equipe do Fast Club. Parece ser o Camisa Dino. Deixa eu ver. É o 13. É o 13. O Pedro Henrique. Realmente uma cobrança decisiva. Autoriza o atro. Vai o Pedro Henrique para a bola. O Arita do outro lado. Tentando a defesa. É feita a cobrança. No canto e no gol. Essa passou perto. Essa assustou. A galera que está aqui nos amiguinhos. Essa aí. Tentou levar uma galera de arrasta. Vamos para a oitava cobrança. Essa dependesse realmente disso aqui para voltar para o meu trabalho. Estava lascado. Ainda bem que eu conversei com todo mundo. Senão já tinha me ferrado. Meu Deus do céu. O Beto vai negar. É. Mentira não. Agora quem vai bater é o Wellington. A oitava cobrança. Vamos para a oitava batida de pênalti. Autoriza o atro. Vai ele Wellington. Com muita calma. Vamos dar uma boa para o fundo do gol. Mais um gol do que viu do Esparta o gol. Agora marcado pelo Wellington. Pessoal destacando. A frieza na era da batida. E os likes seguem chegando. Obrigado a todos que estamos apoiando. Ele deixando o seu like. Isso ajuda demais aqui no crescimento do canal. E quem vai bater agora é o Zidane. Vai ficar de 6 a 5 nas cobranças de pênalti. Zidane do ar. Tomou muita distância ali o Zidane. Ei Zidane. Calma aí. Alta o resultado. Vai o Zidane para a batida. E o gol. Mais uma batida com muita emoção lá. A batida anterior não perdeu. A bola bateu na trave. E agora. Ela tocou no pé. E a doaria acabou. Chegando até o fundo da rede. Mais 800 pessoas acompanhando a transmissão. Vai deixando aí o seu like galera. Vai deixando aí o seu like. Dê essa moral aqui para a gente. Leva menos de um segundo. Leva mais tempo para bater o pênalti. Que pode deixar o like. Olha lá. Passa isso aqui por nós. A gente vê o crescimento aqui do canal de futebol amazonense. Quem vai para a batida agora é o Caio. Caio. Caio com a mesa de número 7. É a 9ª cobrança. Alterizo alto. Vai o Caio para a bola. Tentando mandar a bola para o fundo da rede. E o gol. O do Esparta. Quem vai para a cobrança agora é o Rafa. O zagueirão. Camisa 3. O zagueirão. O zagueirão. Mais de 900 pessoas acompanhando a transmissão agora. Chegou a aparecer aqui. Chegou a dar um pico de 900. Caramba. Rafa de um lado. Arinho do outro. É a 9ª cobrança. Tem que fazer para continuar vivo na disputa. Autorizo alto. Perfeito. A batida. E acabou. Esparta. Classificado para a 2ª fase da Copa do Brasil Sub-20. A equipe abriu um placar no primeiro tempo. Acabou levando empate no segundo. Chegou a estar perdendo por 3 a 1. Nas penalidades máximas. Conseguiu ressurgir nas cinzas. Chegou a estar perdendo por 3 a 1. Chegou a estar perdendo por 3 a 1. Chegou a estar perdendo por 3 a 1.